Caríssimos irmãos e irmãs aqui reunidos, caríssimos irmãos que nos acompanham pela Rede Vida, o canal da família. É uma alegria podermos nos reunir em torno do altar da palavra e da Eucaristia, para celebrar a nossa vida, atualizando a caminhada da história da salvação. Hoje celebramos a memória da dedicação da Basílica de São Pedro e São Paulo. Quando falamos de dedicação, nós falamos de consagração, tendo estes dois santos por padroeiros. Cada vez que nós celebramos uma destas igrejas, nós somos chamados a pensar para além da igreja física, da igreja de pedra. Somos chamados a pensar numa igreja, que é constituída em Jesus Cristo, onde Ele é a cabeça e nós somos os seus membros. Olhando para Jesus Cristo, nós podemos perceber o efeito da ressurreição na vida de São Pedro e de São Paulo. Hoje, considerados por todos nós, pela igreja do mundo todo, como pedras angulares, colunas de sustentáculo da igreja. São Pedro, representa no primeiro século, a comunidade primitiva, a comunidade de Jerusalém. São Paulo, já representa aquelas pessoas convertidas ao cristianismo, por conta da pregação de Paulo aos gentios. Nós percebemos, portanto, no que consiste o apostolado destes dois grandes homens da igreja. Toda a sua dedicação em tornar Jesus Cristo, uma realidade viva, presente, em favor de toda a comunidade, de toda a humanidade. Neste apostolado, nós somos chamados a nos espelhar. Primeiro, somos chamados a tomar posse do Santo Evangelho, da boa notícia. Somos chamados a nos alimentarmos da Sagrada Escritura. E a partir deste alimentar-se do próprio Cristo, manifesto em sua palavra, nós somos chamados também a exercer a nossa missão, a exercer a nossa vocação, a nossa ministerialidade e o nosso profetismo. Somos chamados a fazer com que a igreja possa continuar levando o seu legado até o fim dos tempos. A partir do nosso comprometimento com o Evangelho, que é Jesus Cristo, nós vamos tornando a igreja, uma realidade presente na vida de todos os seres humanos. Tomando o testemunho de São Pedro e São Paulo, que nós possamos também ter este propósito, de nos enchermos de Deus, para transbordá-lo para aqueles que sentem a sua falta, a sua necessidade. Somos chamados a ser estes membros do corpo de Cristo, em favor de todos aqueles que precisam ser resgatados, que precisam ser trazidos de volta, que precisam ser reconquistados. Se o nosso testemunho é fraco, dificilmente nós conseguiremos oferecer o que as pessoas precisam para poder então vir a Jesus Cristo. Então que nós, de onde estivermos, seja em qualquer realidade, em qualquer ponto do nosso país, que nós tenhamos consciência de que, sendo batizados, nós somos chamados então a ser sinal de Jesus Cristo. Nós sabemos das nossas fragilidades, assim como São Pedro e São Paulo também conheciam as suas. Por isso a necessidade de uma entrega total, a Jesus Cristo, ao seu plano, para que o reino de Deus se faça presente, onde quer que estejamos. Que o nosso testemunho, nos tempos odiarnos, nos dias atuais, possa fazer com que caia por terra, toda aquela realidade de descrença, de desânimo, de falta de esperança. Pessoas que talvez, já estejam ao ponto de desistir da própria vida, que nós possamos com o nosso testemunho, encorajá-las. Nunca deixemos de manifestar a alegria de pertencer a Jesus Cristo, de pertencer a esta igreja. Que se funda em Cristo, e que é também sustentada por pedras vivas, a partir dos apóstolos, dos mártires, e de todos aqueles que se santificam, a cada dia, nesta busca incessante, de estar na presença do Senhor. Que este seja o desejo do mais profundo do nosso coração. De nos santificarmos, na presença do Senhor. De darmos testemunhos, testemunho para que esta igreja continue com a sua missão, até o final dos tempos, quando o Cristo há de manifestar-se plenamente a todos nós. Que a graça de Deus esteja conosco, e que nós possamos testemunhar a graça de Deus, para todos aqueles que Deus nos confia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Neste momento nós somos chamados a fazer o rito das ofertas. Mas primeiro, se faz necessário nós oferecermos o nosso dom, oferecermos a nossa vida, no altar do Senhor. Mesmo que você esteja aí de casa, nos ouvindo, nos vendo pela TV, faça neste momento este gesto, de entrega, de oferecimento da sua vida, diante do altar do Senhor. Não importa a condição com que você se encontra, talvez hoje você possa se encontrar entristecido. Ofereça no altar do Senhor, a sua tristeza, ofereça o seu desejo mais interior, de poder transcender a tudo isto. Se você está feliz, está comemorando alguma coisa especial, alguma data especial, ofereça também no altar do Senhor. Se você celebra o dom da vida de alguém, ofereça também este alguém para Deus. Enquanto isto, enquanto vamos fazendo a nossa oferta, nós vamos cantando o cântico de preparação dos donos. Este programa teve o apoio de nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue para 011-4200-8080. Ligue para 011-4200-8080.